Perdei 5 ou 6 na frequência do combacito Vai, minha mãe, o programa vai passar Se liga, mãe, o teu filho vai falar Não acredite em tudo que vê, não acredite no meu sorriso Nem no esforço que faço pra te convencer da minha fortaleza E quando rolo e pronto no chão, você não sabe da minha aflição Nem do vazio que assola a minha alma, sufocando o coração Eu... Ative o sininho pra estar recebendo todas as notificações E divulgue, comente Comente também agora, deixe sua pergunta para o Alan Carlos responder no final Se você estiver por aí já, já deixe sua pergunta lá Sua curiosidade para o Alan Ele vai estar respondendo a você Sua curiosidade no final do zinho da live Então segure ali Temos alguns mechantes pra fazer aqui, tá certo? Primeiro a gente vai falar sobre o apoia-se Apoia.se é barra na frequência A Joia tem aí o QR Code, você pode apontar seu celular ali e fazer sua doação A gente está arrecadando essa grana no apoia-se e comprando cestas básicas Para ajudar alguns músicos que estão passando por uma situação de emergência ainda hoje Por conta dessa pandemia, ainda não está rolando eventos e todo mundo sabe disso, né velho? Então, estamos ajudando As pessoas podem também doar as cestas básicas Trazer também alimento não perecível aqui para o espaço na frequência Entre em contato com a gente, né? Se quiser fazer essa doação Mas, se quiser fazer uma doação pelo QR Code Tem o QR Code do apoia-se aí A gente também está ajudando aos voluntários da rede feminina do combate ao câncer Tá certo? São duas frentes que a gente está ajudando Para os músicos que estão enfrentando esse problemão De estar sem trabalho Não está chegando grana Não está chegando a comida na mesa, gente Está com esse problema sério E também para os voluntários da rede feminina do combate ao câncer Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o São João na frequência Caçoando e convidados Solta aí, Tiago A nossa vinheta Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por quê É isso mesmo, minha gente Então, a gente vai ter a gravação agora, dia 22 de mais, sábado São João na frequência Caçoando e convidados Vocês já viram quem são os convidados, né? Vamos ter Luizinho de Serra e Arlindo Moita Mais alguma coisa, Tiago? Tem alguma coisa pra gente falar? Já falamos do sorteio Vai lá no QR Code Participa do sorteio Tá, joia? São três bolsas De 50% Do curso Tá? Durante o curso Enquanto o curso tiver, né? O contrato do curso Tá valendo essa bolsa Inglês, francês, espanhol e alemão Do KNN Idiomas Recife É isso aí Então Vamos falar sobre música Vamos falar sobre Alan Carlos Chegou a tua vez, cara Ufa Acaba não vai falar comigo, não É isso Rapaz, coisa boa Que bom que tem tanta coisa aí pra dizer, né? Olha Que bom que tem parceria Tanta coisa aí Tão uns Pra anunciar Graças a Deus Eu só tô triste porque eu não vou concorrer ao curso de idiomas, mas Você pode, você tá com seu celular aí É só apontar o QR Code ali Gente, idiomas, tá? São vários idiomas, né? Isso, são quatro idiomas Inglês, francês, espanhol e alemão São três cursos que eles estão soltando? São três bolsas de 50% Que equivale a todo o contrato Você cursa o período todinho com esse 50% Show de bola Minha irmã, se estiver em casa assistindo Faz aí o QR Code Só que vai ser no meu nome, beleza? Olha aí, tá valendo Massa demais Oi? Conseguiu mudar o título Tiago conseguiu mudar o título Agora a gente tem um Alan Carlos Toma pra Tiago Olha aí Que é você, você mesmo agora Eu sou eu mesmo Agora, de fato Então, Alan Carlos Pode chamar só de Alan? Fica à vontade, velho Alanzinho Alan Algumas chamam de... Minha irmã chama de Alan Aí, tá vendo? Eu sou feito a mãe Que, inclusive, não sei se você sabia Qual é a... A lã predileta dos espíritas Você sabia? Não É a lã Kardec Essa é péssima Tá vendo, bicho? O rapaz que contou isso foi Loro José Faz tempo, essa é velha Não é essa velha Vamos nessa Vamos embora Fica à vontade Fica à vontade Vamos pra tu lá Vamos pra tu lá Rapaz, tu toca pra caramba Mas... Tô me tentando É uma questão do humor É massa, é massa também É massa também É melhor Cara, como foi que a música chegou na tua vida, né? Vai dizendo aí Quando foi que tu aprendeu esse instrumento massa? O capa toca pra caramba Vai tentar Só a peste Como foi que chegou? Diz aí pra gente Pois é, velho Em primeiro lugar, eu queria agradecer de coração, brother Pelo... Chamei de brother Tá chamado Macito Macito, meu irmão Obrigadão pela oportunidade Pelo espaço de estar aqui A gente te agradece Tô adorando o programa Parabéns pela evolução Que eu fiz todos os programas aí Olha aí Parabéns pela evolução do programa A audiência também tá massa Enfim, prazer muito grande estar aqui Deixa eu dar uma boa noite aí A todos os que acompanham o Na Frequência Obrigado pela presença de todos e todas aí E, enfim, é um prazer Uma gratidão por estar aqui hoje Bem, cara A música entrou muito cedo, assim Tem aquela coisa de todo artista falar Ah, sempre esteve, né? A gente sente mesmo que sempre esteve Acho que, afinal, artista a gente nasce A gente não escolhe Mas eu lembro que as primeiras inserções Digamos assim Já foi muito cedo Quando criança No colo do meu pai Meu pai gostava muito de música erudita E, apesar de não ser músico Eu não venho de família de músicos Eu já perguntava Ele tocava alguma coisa Eu não venho de família de músicos Ele arranhava um violão Arranhava um acordeon Porque gostava, né? E gostava de cantar também Mesmo sem ser, tecnicamente Mesmo sem ser cantor E ele sempre foi muito musical Digamos assim Minha mãe também Que entra mais tarde nessa influência Porém, na época que eu era criança Na madrugada Passava muito concertos eruditos na TV Sim Eu não lembro qual era o canal Eu sei que ele me chamava pra assistir Vem pra cá, preto Me chamava de preto Aí eu deitava no colo dele Deitava no peito dele E a gente passava a madrugada Assistindo concertos E o mais legal É que era só música erudita Que não era cantada Só instrumentos Música só instrumental Ou seja, você não teve influência De lado nenhum, digamos assim Você teve influência da música Sim A música pura, digamos assim E não a canção Como a gente conhece Que é música e letra Sim Mas aí foi surgindo aí O interesse Caramba, que negócio bonito Que coisa boa Vários instrumentos Você tem os mais variados instrumentos Ali num concerto E eu já fui me interessando Por aquele universo ali Me encantando, na verdade Me encantando Pouco depois Minha mãe me deu uma flauta doce Que inicia tudo Que inicia tudo Ele dá o senso de melodia Você vai conhecendo as notas E tudo mais Aí meu pai percebeu Uma certa habilidade Porque já tinha ouvido Isso por volta de 10 anos de idade Acredito Ou até mais cedo Entre 8 e 10 anos de idade Na cidade de Catende Na zona da mata Pernambucana O cheiro para a galera de Catende Cheiro Cidade natal do meu pai E é, velho Coisa boa Coisa boa Pois é, a família é de lá A família do meu pai é de lá De Catende Aí já em Catende Aí um pouco depois dali Meu pai me traz uma gaita Já entrou com força, né? Porque você sai de uma flauta doce Para uma gaita, meu amigo É E ele trouxe daquelas grandes Assim Profissional já Com E tu sabe que aquilo Você sopra uma nota Você suga outra nota, né? Sim E a minha ainda tinha Um botãozinho de recurso Que eu não lembro Mas parece que ele Quando você apertava o recurso Ele virava a chave Eu não lembro se ele alterava a oitava Ou se alterava a estrutura toda Eu sei que era um rolo Para tocar essa gaita, velho E ele percebeu Que entrou com força, né? Não, peraí E a gaita não deu muito certo, não Eu deixei meio de lado Eu sei que acabou dando fim a gaita Mas aí eu entrei Para a banda marcial do colégio Aí fui tocar Entrei tocando surdo Toquei atabaque Toquei tarol Mas aí quando vi o trompete Me encantei Diz, porra, agora eu quero tocar trompete Sabe quando a gente vê um vídeo na internet Que, ah, agora eu quero isso, né? Agora eu quero um cachorro Agora eu quero um carro Agora eu quero uma moto Hoje em dia A galera de hoje em dia Os adolescentes Muda de opinião Muito rápido, né? Não é? A gente está Por exemplo, a gente dá aula de violão A gente dá uma Vamos Essa música tem que ser Início, meio e fim, viu? Não pode mudar, não Quando está no meio Eu não gosto mais nenhuma dessa música Não é? É muito rápido Vai mudando, mas aí Não, mas de fato Eu vi o trompete Pelo encanto de melodia Esse tipo de coisa Eu disse, poxa, quero tocar trompete Eu achava um instrumento bonito Três pistas Dourado e tudo mais Aquilo me chamou muito a atenção E falei com o instrutor da banda Henrique Cheiro Henrique Eu disse, meu irmão Eu quero tocar trompete Ele me deu uma cibemora Eu disse, meu irmão O cara está de fuleiragem comigo Calma, rapaz Os instrumentos entraram na sua vida Meio que... Calma, rapaz Aquela ansiedade Aquela vontade De já fazer tudo Normal, né? De pré-adolescente ali Nada Eu estava nem pré-adolescente Era eu estava com 10 anos de idade Eu comecei... Caramba, eu toquei trompete Com 10 anos de idade Aí, entre 10 e 13 anos Aí foi a fase do trompete E fui para cibemol Depois para o pisto Que é um pisto só E que não tem algumas notas Já nem lembro mais a escala como é E finalmente o tão sonhado Trompete Aí comecei a tocar trompete E aí foi que a música Chegou de vez, digamos assim Aí já ficava afoito querendo mandar... Eu pegava as músicas de ouvido em casa Fazia a cifra E corria para a casa do instrutor Henrique, bota essa no repertório da banda Ele, menino, calma aí Tu chegou agora? Já vai aí Não é assim, não Eu digo, mas isso aqui Música de novela internacional Vamos botar essa na banda Calma, bicho E outra coisa Isso aqui está errado Eu vou fazer isso aqui Afoito, ansioso Aquela vontade De querer fazer as coisas Eu acho que ele fazia não Mas ele diz Rapaz, que massa Não é? Mas que você está pesquisando Porque eu já tirava de ouvido Já tirava de ouvido E já levava a cifra para ele Com as notas lá Que era o escrito mesmo Dó, ré, mi, fá e tal Sem tempos Claro, não era partitura Nem era tablatura Muito menos, enfim Aí a música nasceu Chegou de fato A partir do trompete Mas aí depois Vem o interesse pelas cordas Assistindo Slash Tocar Somente Ainda hoje o cara é influência Ainda hoje Vejo o menino aí De 13, 14 anos Estudando Slash Até hoje Quanto tempo, né? Mas que massa Pronto Então em Vigilete Tocar de novo Agora eu quero isso também Aí foi quando chegou o violão Comecei com o violão Mas foi por volta Foi dessa forma E a partir dos 10 anos de idade Já tocava trompete Na escola Na banda marcial Quando mudei para cá Que a gente veio morar Em Tinha em Jabotão Em Jabotão Em Jabotão e Guararapes Que na verdade Sempre foi lá e cá Nasci em Recife E até os 4, 5 anos de idade 4, 5 anos de idade Foi aqui Depois a gente foi para Catende E sempre Toda semana aqui Sabe? Então eu posso Eu sou de Catende Eu sou de... Eu nem sei de onde eu sou Na verdade Mas nasci em Recife Você foi embora para Catende Com vontade de chegar Com vontade de chegar Aí conhece Aí conhece Claro Na veia tem... Eu fiz até um frevo para lá também Foi mesmo? O frevo foi dado em sala de aula E tudo mais Uma alegria Minha mãe até brincou na época Falei Tu ganha o que com isso? As manhã Estou fazendo história Eu quero saber Quanto é que ganha com isso Que Deus a tenha Enfim Aí, bicho Entrou nessa Dessa forma E nessa época Assim Desde muito cedo Sempre gostei muito de música E a partir do momento Que chegou o violão Fui começando a cantar Aí minha mãe já dava os toques Aí já era minha mãe Meu pai já tinha falecido Engraçado que foi algo bem... Ele me deu o violão Num mês No mês seguinte Ele faleceu Exatamente assim Tipo, dia 22 de outubro De 1994 Ele ganhou o violão No dia 22 de outubro De 1994 Ele faleceu Que Deus o tenha Valeu, meu pai Logo, logo A gente se encontra Aí, o que é que acontece? Minha mãe foi que Presenciou Essa coisa do canto E do violão E como ela tinha ouvido O musical Mas não a técnica Aí sabe quando você Pega a música Num tom Que vai cantar E tá alto pra você? Ela fazia Ei, isso não tá legal Aí eu tava Não, você tem que baixar Mas... Já falava assim Já falava Ou tá alto Ou tá baixo Fazia assim Mas sem saber O que tava dizendo, né? E deixa que... Não deixa de ser um termo técnico, né? Sim, sim Mas aí ela que... Já incomodava, né? Ela já dizia Isso não é assim, não Aí cantava na cozinha Ficava ouvindo e tal A gente cantava junto e tudo mais Foi por aí Foi por aí Chegou e aconteceu assim Graças a Deus A próxima pergunta Você já pode dizer Que seus pais Estão dentro disso aí Suas maiores influências Na música, né? Então, assim Onde você bebeu da fonte Pode ser pessoas Pode ser um estilo musical Um país Um local Então, de onde você bebeu da fonte Pra chegar A ser o que você vê A tua música que tu compõe As músicas que ele vai tocar aqui Essa primeira música Fala um pouquinho Fala um pouquinho da tua primeira música A primeira música foi aquela Que eu também coloquei lá Naquela vinhetinha Ou não? Foi Foi, não foi? Foi Que é a música Labirinto Isso Fala um pouquinho dela E fala disso Das influências A chegar até Tuas composições Boa A influência Ela é romântica Por quê? É da música romântica É da música Da MPB Basicamente música romântica brasileira Do samba canção Da... O que mais? Por quê? Minha mãe e minha avó Criado com vó Minha mãe e minha avó Ouviam muito Nelson Gonçalves Altemar Dutra Cartola Um tio meu Tio Theo Ocheiro Ouvia muito Fagner Lulo Santos Então você Eu peguei Bebi muito na fonte Da música romântica E do gênero romântico MPB Aí que Tipo Era música Que minha mãe e minha avó Curtiam Só que são músicas O quê? De 50 De 60 De 70 Digamos assim E eu ali No início dos anos Na década de 80 E 90 Ainda curtindo essas coisas O que achava muito bonito As sonoridades As melodias São lindas As harmonias São lindas E As orquestrações O instrumental Enfim É tudo muito Enfim Encantador Para mim E Vem Desse gênero Romântico E da MPB Da música Brasileira Consequentemente Você acaba Compondo Músicas românticas Acho que a música brasileira Ela é em si Muito romântica Mesmo no funk De hoje O romance Está lá Ela é muito Fala muito da saudade Fala muito do desejo Do romantismo Em geral E aí Fui começando A compor Mesmo que fosse um rock Apesar de De compor Rock recentemente Mesmo que fosse um rock Um pop Seja lá o que for É romântico A parte falada A parte escrita É romântica Como exemplo Dessa labirinto A canção labirinto Nasceu Na verdade Muito tempo atrás É uma canção antiga Que eu não dava nada Por ela Na verdade Sabe quando você faz Uma música E acho que não era isso Aí deixa de lado Deixa engavetada Mas aí deixei para lá Tá bom Quando foi no ano passado A gente chegou Chegou a pandemia E essa necessidade De criar De compor De fazer arranjos Eu fui rever Algumas coisas Que eu já tinha Para compor O repertório Do novo álbum Do álbum recente E ver o que eu queria Fazer também Para inserir Vou criar o novo álbum Já que agora A gente está com o tempo Todo mundo parou Todo mundo parou O trabalho Enfim Não somente Na nossa área Mas enfim Digo eu quero fazer O novo álbum Deixa eu ver O que eu já tenho pronto Que posso aproveitar E deixa eu ver O que eu quero fazer também Aí a labirinto entrou É uma canção romântica Que a princípio Era só o Tá aberto o violão? A princípio Era só o Eu Só queria te dizer Sabe quando o cara Faz uma briga Com o cara Feio besteira No relacionamento? Aí não tem coragem De pedir desculpa E faz uma música, sabe? Das coisas que sinto Ter feito E te ver chorar Ela era só Voz de violência, né? Não Não sou aquilo Que você vive Percebe que é romântico, né? É tão forte A fraqueza Que sinto Mas eu vou lutar Aí eu digo Caramba Eu vou dar uma olhada Vou revisitar essa canção Ao revisitá-la Eu como gosto muito de rock Eu gosto muito de rock Apesar de Desde que ele diz Leste pra cá É, eu digo que não sei fazer E acabou que saiu nesse álbum Eu não sabia fazer então Eu gosto muito de rock Eu digo Pô, peraí, velho Isso dá um Um heavy melódico Porque Mesmo sem conseguir Tocar, digamos assim Eu gosto muito Do guitarrista Ing Malmsteen Eu não sei se tu já ouvi falar Ing Malmsteen Ing Malmsteen é muito rápido E tal Alguns guitarristas aí Dessa área Me perdoem Se eu estiver falando O termo É nessa aqui, né? Se eu estiver falando O termo equivocado Mas eu conheci como Heavy metal melódico Que é o que tem aí Muita coisa da música erudita Então Por gostar tanto de Malmsteen Eu digo Peraí Deixa eu pegar Vou meter uma guitarra Aqui pra cima Meter a banda aqui pra cima E fazer um arranjo meio erudito Tanto que ela tem fuga Isso é uma fuga Isso é uma técnica erudita Eu digo Não, agora eu quero fazer Nesse álbum O que eu de fato Sempre quis O que eu de fato gosto E colocar essa verdade Trazer essa verdade Para as composições Peguei a canção Que estava engaventada Bolei um arranjo Com orquestração e tudo mais E ela tomou Essa nova roupagem Ou seja Ela é uma rock balada Que também pode ser chamada De um heavy metal melódico Uma vez que as bandas de heavy Também fazem as rock baladas E tem total influência Também da música erudita Por causa da fuga que ela tem Por causa da orquestração que ela tem São arranjos todos pensados por mim Que claro Convidei os músicos para gravar E aí Fausto Abuquerque botou baixo Diego Danone Que eu não sei se você conhece Um tecladista fantástico Um pianista fantástico Muito bom Sabe aquele cara que você fala Sobre o arranjo Você está falando com ele Ele já sabe o que você está dizendo Ele faz É isso aqui Já está pronto Pronto Tudo eu levo para Diego Diego valeu parceiro E Mel Batera Colocaram os instrumentos E aí eu coloquei as guitarras E os violões Quando eu juntei O arranjo para essa canção Para mim Para mim Ficou perfeito Ficou lindo Porque ela tem o romantismo Da pegada mais lenta Ela tem o peso Da rock balada E junto com Esse desenho Essas linhas aí Melódicas e harmônicas Da música erudita Então para mim Em todas as plataformas digitais Em todos os aplicativos de músicas De música para quem quiser conferir Está muito bonito Daqui a pouco a gente vai soltar Algo daquele Desse show Não é? A gente solta agora Ou pode ser mais tarde? Fica à vontade Quer soltar agora Tiago? Vamos agora Para a gente curtir Não há era Que se mata No sinal Pelo cachorro Deficio Da comida Que esviou Não há era Que se mata Por causa Da roupa curta Do seu creme Deu no sinal Da sua cor Ficando juntos Mas pensando diferente As pedradas Pauladas Facadas De repente Indico maestria Assim nas armas Estaria um caminho Uma luz Uma solução Vou sentir Olha aí, tá vendo? A gente já tá se conhecendo aqui Por causa da família de Catende Por causa da família de Catende Pois é, velho Isso daí foi gravado lá no... Tu gostou da locação, não foi? Gostei demais, velho Fico, eu também adorei A gente vai fazer algumas coisas ali E esperem, me aguardem Tem coisa boa vindo também Que bom, que bom Lá no Mirante Henrique Dias No Montes Guararapes, né? Nos Montes Guararapes Coisa maravilhosa Muito feliz de ter feito essa produção lá Porque, além de ter sido um sonho A realização de um sonho de infância Você... Pô, todo artista quer ser reconhecido No seu lugar, né? Primeiro no seu lugar Romero Brito, que eu digo, né? Romero Brito é de prazeres Ah, Romero Brito Romero Brito é de prazeres, meu povo Então eu digo Pô, quero fazer alguma coisa na minha terra No meu lugar, na minha cidade Para os meus amigos Para a minha família E vai, claro, consequentemente Para o seu público Que é o nosso objetivo maior Digamos assim Mas aí eu digo Pô, vamos fazer Como é que a gente vai lançar Esse novo álbum? Não tem Não pode fazer show Não podia Estava até marcando Conversando com as pessoas Dos estabelecimentos Dos quais a gente vinha tocando Mas aí rolou A coisa da pandemia Limitação de público Ah, não é viável Aí, graças a Deus Chegou o recurso Eu digo Não, vamos procurar local Vamos procurar local E aconteceu de ser No Mirante Henrique Dias Dos Moços Guararapes Graças ao apoio do Exército Que cedeu espaço para a gente E tudo mais Cara, foi uma experiência maravilhosa Assim, o visual Não precisa de cenário, né? Muito bom Você está vendo o mar ali Você vê o aeroporto Dos Guararapes Você vê A vista ali é linda Eu sempre gostei daquele lugar Visito Sempre que posso E o tempo O clima Tudo calculado, né, velho? Tudo que eu vinha acompanhando O pessoal Aquela história Quem vê close não vê corre, né? Ah, está lindo e tal Vai ver como é a preposição De um negócio desse? Estava o tempo todo ligado Na preposição do tempo Horário Por causa de trânsito Porque a gente vai fazer A captação de áudio No lugar aberto Em que passam carros Por exemplo, né? Então você não vai fechar O trânsito por causa disso Então vamos Tudo isso envolve, né? Sim A logística de tudo, enfim Mas estou muito feliz Com o resultado Porque de fato Ficou muito bacana Muito bacana mesmo Vamos de música Vamos de música Qual é que vai tocar agora? Toca depois Tu comenta Essa chama Como é que vai ser? E pega, puxa, joga E traz de volta Não se decide Usa, usa, manda embora A nossa conversa Sem palavras Com as roupas Pelo chão Agora vou seguir Em liberdade Não mais me prende Essa sensualidade Dos seus movimentos Que me calam Sentimentos, coração Seus olhos de querer Já não me encantam mais Vou me convencer Vou me convencer E não voltar Atrás O cheiro de desejo Quero esquecer Mas vejo a sua boca Me dizer Puxa do teu drama Vem logo pra essa cama Se é assim que a gente Sabe as diferenças Resolver Estou desencana Chega pra cá Me ama E olhando nesses olhos Me diz que não vai querer Diz que não vai querer Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, quer falar um pouquinho sobre a música? Rapaz, essa é a coisa... Você já falou na letra, né? Não é? Já falou na letra. Aquele negócio, sabe quando a pessoa nem pega nem sai de cima? Por isso que ela fala, nem se decide, usa a blusa e manda embora. Peraí, pô, tu vai querer ou não vai? Vamos decidir essa parada aí. Que aí eu digo logo, quem nunca? É aquele tipo de amor do quem nunca? Nem pega nem sai de cima. Então, como é que vai ser? Escuta lá. O clipe está no YouTube. Bom demais. Eu soube que tem uma festa aí de aniversário do Alan Carlos. É, velho. Uma coisinha beneficente aí, né? Então, como é que rola aí? Acontece anualmente, né? E ano passado já foi de forma diferente. Já foi diferente. Conta aí pra gente. É, já foi diferente. Graças a Deus, já acontece há quatro anos. Teve um ano que... Acho que foi 2018 que a gente não conseguiu fazer, porque foi toda... Inclusive... Ah, pai, porque eu estou lembrando tanto da minha mãe? Porque minha mãe faleceu no mês em que acontece. Aí a gente não... Não tive condições psicológicas de fazer, né? Mas aí a gente... Foi o único ano que não aconteceu. Mas já está na quarta edição, eu acho. E é... Cara, é outro sonho. Por isso que eu digo, a gente nasce artista, né? Porque desde criança, eu sempre quis ser artista, sempre quis ir pra música. Tem um lance até engraçado que quando eu era criança, se eu fosse comer, sei lá, um pão, eu mordia ele todinho até ele ficar no formato do violão. Arrancava os pedaços até deixar ele no formato do violão pra poder comer o resto. Minha mãe falou assim, deixa de tua lezeira, come logo isso. A bolacha, a mesma coisa. Eu tinha que desenhar um instrumento no que eu fosse comer pra então concluir. Ela falou assim, deixa de tua lezeira, come logo isso. Enfim, você nasce artista. Então, eu sonhava desde criança. Quando eu for artista, eu quero fazer um evento em que todos os artistas vão tocar pra ajudar o povo. Que massa. Eu pensava assim, né? E até me emociona por ter conseguido fazer isso de alguma forma. De usar da imagem que a gente tem, da credibilidade, graças a Deus, que a gente tem junto ao público, de outras pessoas e principalmente junto aos colegas. Porque quando foi no primeiro aniversário, é o aniversário de Allan Carlos da Festa Beneficente, que acontece todo ano, graças a Deus. E eu digo, caramba, chegou a hora, vou falar com a galera pra ver quem que abraça essa causa. E liguei pra um, liguei pra outro e, bicho, vai rolar meu aniversário. Dá uma meia horinha, toca uma meia horinha. Mas qual é o objetivo? É arrecadar alimentos, roupas e tal pra famílias carentes. Que bacana. Ah, então tomo dentro, pô. Engraçado que, tipo, sempre prometo que tá dentro, 50 vai, né? Mas que bom que 50 foram. Mas acontece o seguinte. Aí eu disse, pô, aí saí convidando um e outro, um e outro. Pô, esse ano vai rolar, né? Vou realizar meu sonho de juntar a galera pra gente ter uma coisa meio que até bíblica. Sabe quando aquela parábola dos talentos em que Jesus fala pra multiplicar? Ele dá um talento pro cara, aí tem o mau servidor, né? Que não multiplicou nada, só guardou e os outros multiplicaram. Então, eu digo assim, pô, e tem também do dai de graça que de graça recebeu, entendeu? Deus deu o talento pra gente de graça. Então, vamos dar alguma coisa através de talento também, né? Aí eu sei que eu liguei pra uma galera. Meu amigo, foram 27 atrações no primeiro. Caramba, velho. 27 bandas, 27... Tipo, teve gente que levou banda, teve gente que foi sozinho, né? Mas no primeiro aniversário de Allan Carlos, a festa beneficente, eu liguei pra galera, pô, confirmou 27. Agora o que é que eu faço que não vai dar pra tocar esse povo todo? Foi gente pra caramba, graças a Deus. Foram 27 atrações na primeira edição. Eu não vou me lembrar nem agora, não tô com a lista aqui, mas eu queria, claro, agradecer a todo mundo que foi. Cara, todos os artistas foram de graça. Teve gente que, por exemplo, Certa Dose, que é a banda de forró dos meninos que eu adoro de paixão, os caras são muito massa. Os caras levaram banda, na época eram Márcio e Camargo, eles eram dupla sertaneja, hoje são Certa Dose. Os caras levaram a banda completa, pô. E, tipo, não tinha cachê, né? O pessoal da casa, do Stop Bar, agradeço pra caramba a parceria, cedeu a casa, mas aí não tinha cachê, era uma festa beneficente. Meu irmão, tu vai levar a banda, eles voam, pô, e os caras? Não, a gente paga o cachê deles. Pagaram o cachê dos caras e levaram a banda pra tocar pra gente. Ou seja, foram 27 atrações que tocaram de graça pela causa. Os músicos sempre chegaram juntos, acontece todo ano. E, nesse primeiro ano, a gente acarrecadou, além de roupas, brinquedos, calçados e tudo mais, acho que 0,6 tonelada de alimento, alguma coisa assim. Quase 600 quilos de alimentos. E a gente montou os kits de cesta básica, roupas, brinquedos, teve até móveis, teve gente que dou fogão, cama, dadá que dou o caminhão pra levar as coisas, valeu, dadá. Aí a gente montou os kits e, na ocasião, a gente levou pra umas famílias carentes no Alto da Santa e Nazaré da Mata. Deu pra gente assistir, junto com o projeto do grupo Irmã Ávila, que é um grupo que assiste, já tem essas famílias carentes cadastradas, eles assistem já há muitos anos. Uma organizadinha, tudo certinho. Aí a gente, o que é que a gente uniu a ação, né? Sim. O projeto do pessoal, o nosso, contemplou o projeto deles. Iniciativo maravilhoso. Aí eu sei que, acho que foi cerca de 40 famílias que receberam esses kits. Nossa. Cara, é emoção, é uma coisa, não tem preço, né, velho? Às vezes a gente vê alguém dizer na TV, né, de algum projeto, não há preço que pague esse tipo de ação. Cara, não há, não há. É incrível. A gente recebe mais do que dá. É incrível quanto a gente recebe tanto. Não é que você faça por receber essa tão boa energia que você sente. É porque, automaticamente, quando você está fazendo uma parada dessa, você é revestido, é banhado de uma coisa tão boa que, claro, você só quer fazer de novo. Então, todo ano acontece a festa beneficente no aniversário de Allan Carlos, que é em julho. Julho. Em julho. Mas esse ano, devido à pandemia, eu acho que eu vou fazer em junho, porque, na verdade, meu aniversário é em junho. Mas o que é que acontecia? Em junho é São João. Está todo mundo trabalhando, né? Todo mundo tocando e tal. Eu digo, não, então vamos fazer sempre todo domingo, todo segundo domingo de julho. Mas, como esse ano não vai ter nada presencial, talvez ele aconteça em junho. É o desejo que a gente tem. Inclusive, eu já estou falando para caramba. Não, qual é a data do teu aniversário? A data do meu aniversário é 21 de junho. 21, certo. Então, seria ano roxo. Quase mesmo, mas eu sou gêmeo, né? Eu sou nove de junho. Nove, né? Aí, o que é que acontece? Esse ano eu vou fazer 40. Vou fazer 40. Eu também vou fazer 40. Eu já estou fazendo a chamada para o desse ano. Posso? É, pode, claro. Claro, deve. Não, esse ano a gente quer fazer, inclusive, o Doutores da Felicidade ficou dando a força para a gente. A gente teve até um programa de aula. Galera do Doutores da Felicidade, um cheiro no coração de vocês. Obrigado pela força. E parabéns pelo lindo projeto que vocês fazem. Eu estou em débito, inclusive, com vocês. É um trabalho encantador. É, é. Aí, o Doutores da Felicidade ficou de chegar junto também com a gente. E, esse ano, como eu vou fazer 40 anos, 4.0 turbo, 16 válvulas, Total Flex. Total Flex não, que agora é só água, é FG, né? Mas aí, 40 cestas básicas é uma meta bem tímida, digamos assim. A gente entende também que o momento não é favorável para muita gente, né? Muita gente que poderia contribuir. Talvez não vá, porque está tendo que se virar. Então, a meta desse ano são 40 cestas básicas, por causa dos 40 anos de Alan Carlos, com um corpinho de 20. E, dessa vez, como no ano passado, eu, inclusive, a gente tem umas imagens aí da ação, que a gente fez uma live ano passado. Não? Não colocou não. Aí, o que é que acontece? Ano passado, por não poder ser presencial, a gente fez uma live. Tem no YouTube. A live está lá. Então, gente, quem quiser conhecer o projeto, inclusive curtir a live, está lá no meu canal no YouTube, no YouTube de Alan Carlos. O nome do projeto é Alan Carlos, aniversário de Alan Carlos da Festa Beneficente. No ano passado, a gente fez uma live por não poder ser presencial. E os músicos, do mesmo jeito, participaram, sem cobrar cachê e tudo mais. Só que, como já estava todo mundo parado no ano passado, eu digo, pô, a galera que sempre não cobrou o cachê, a galera que sempre se doou, é a galera que também está precisando esse ano. Então, no ano passado, foi o que a gente fez. A gente idealizou o projeto, que seria a live, mas as contribuições seriam divididas. Para moradores de rua e músicos, os músicos participantes da edição. Eu não lembro, acho que foram os 15 atrações no ano passado. Aí, o que é que acontece? Vamos pegar as doações e dividir para moradores de rua e para os músicos. Está todo mundo parado por causa da pandemia, que a galera que sempre chegou junto, vamos assistir essa turma também, os que participaram da edição. Aí, o que é que acontece? Na hora de fazer a divisão das doações, os caras abriram mão de novo, pô. Chega uma emoção de conhecer. Os caras não estão trabalhando e ainda abriam a mão das doações. A gente teve uma boa parte em dinheiro, mas foi tudo em dinheiro. E todas as doações foram em dinheiro. Acho que foi cerca de R$ 600, alguma coisa assim. Outras pessoas ainda colocaram alguma coisa. Eu sei que a gente conseguiu confeccionar a Sueli Cristina, nossa diretora artística. Ela produziu os alimentos. Mais de 200 kits de alimentos para a gente levar para os moradores de rua. A gente pegou toda essa ação do aniversário de Lan Carlos, beneficente, do ano passado. Do dinheiro que foi todo arrecadado, que os músicos abriram mão. A gente comprou alimentos. Confeccionamos kits. Era as marmitas com cuscuz, salsichinha de molho, suco, refrigerante, pão, sanduíche, sabe? Com queijo e tal. Um negócio bem legal. E deu mais de 200 kits que a gente saiu distribuindo na noite, assim. Aí ficou dessa forma. Só que esse ano, pandemia novamente, os músicos estão numa situação bem delicada. Muito, cara. Nós estamos de eventos, digamos assim. E eu digo, não, esse ano vai ser para essa galera, que sempre chegou junto. A galera que sempre chegou junto. E está aí lançada a campanha. Quem quiser conhecer o projeto, é só acessar o nosso canal no YouTube, Alan Carlos. O aniversário do Alan Carlos da festa beneficente. Tem lá, inclusive, prestação de contas. A gente faz tudo bonitinho. Porque, afinal, o pessoal doa. O pessoal quer saber quanto foi e para onde vai. E aí são 40 cestas básicas. Mas aí as pessoas podem doar também o alimento, só o alimento. Isso. Ou o kit, completa a cesta básica. Pode participar da vaquinha, pode completar uma cesta básica, pode fazer uma doação. Sei lá, Alan, dá a tua poupança aí. Eu tenho 10 reais. Sim. Qualquer coisa bem vinda. Então, na época, vai rolar um pix, vai rolar um... Vai rolar um pix, uma poupança, uma vaquinha, uma coisa desse tipo. Pode dar o alimento, pode dar. Ou pode dar o que quiser. Mas a gente, simbolicamente, colocou essa meta dos 40 anos. Então, 40 cestas, que pode ser 400. Fica à vontade. Claro, claro. Aí, quem quiser conhecer o projeto, tem prestação de conta, tem os projetos que já aconteceram. Está tudo bonitinho, tudo às claras. E tem gente que até dá uma criticada. Ah, caridade não se mostra. Gente, isso não é caridade. Isso é um evento filantrópico. Sim. É um evento beneficente. Ele tem que ser divulgado, sim. Claro. A minha caridade é entre Deus e eu. Fica entre a gente. Mas é um evento filantrópico. A filantropia tem que ser divulgada, sim, para que ela possa acontecer. E obrigado pelo espaço para isso também. Vamos divulgar. Vamos divulgar, claro. A gente precisa divulgar isso, com certeza. Tem muita gente passando fome, gente. E gente do nosso lado. A gente... Os primeiros a parar, né, velho? E a gente não volta... Vai ser difícil para a gente voltar. Já não tem mais essa, não. Exatamente. Então, você falou um pouquinho de junho. Junho a gente tem o São João. A gente tem algo do São João, não tem? Tem. Dele aí. Coloca aí, Tiago. Um abraixeiro bem caprichonado, pendurado no cangote, fica bem agarradinho. Aqui eu tô aperreado, que saudade tem de mó e bora, fica bem juntinho. Um abraixeiro bem caprichonado, pendurado no cangote, fica bem agarradinho. Aqui eu tô aperreado, que saudade tem de mó e bora, fica bem juntinho. Adraceiro capricionado pra comemorar Chega logo, chega! Oi! Rapaz aí é friozeiro, viu? Também Friozeiro Vamos falar um pouquinho de projetos Você já falou um bocado, já Mas assim, projetos que ficaram interrompidos Que você tá falando Tem EP, tem o quê? O que é que tem? Tem o teu disco Fala aí, projetos Alan Carlos Tem esse que a gente tá trabalhando atualmente Que é o Mais de Mim Que foi lançado A gente fez esse show Que foi lá nos Botos Guararapos Como vocês já viram E tem também esse o São João Sim Por que São João Sim? No ano passado também a mesma história Ah, não vai ter São João, não vai ter São João Não vai ter São João, nem vai ter São João Sim Nem que seja virtual A gente faz, nem que seja uma live A gente faz alguma coisa desse tipo E rolou A gente fez a live pela Prefeitura do Recife Se vocês quiserem conferir também Tá lá no nosso canal no YouTube Tá lá a nossa live pra Prefeitura do Recife No São João Esse rapaz é bombado Coisa pra caramba Tem conteúdo Tem que trabalhar, né, velho? Tem que mostrar, né? Tem que mostrar Enfim A gente chega lá A gente chega lá Eu só queria saber onde é esse lar Aí, o vídeo tem aqui É o YouTube É o quê? Qual é o teu YouTube? É o YouTube.com? Obviamente É Barra C Barra Alan Carlos Alan com dois L's Certo YouTube.com Barra C Barra Alan Carlos Aí, a gente fez o São João Sim Eu gosto muito do forró Pé de Serra Do forró tradicional, né? Eu gosto do que é tradicional Do que é raiz, né? Eu gosto da questão da identidade cultural Porque, cara, esse disco nasceu de uma situação Que foi o seguinte Eu tava tocando lá no Pina Tocava todo final de semana lá no Instinto Barraco Não sei se você conheceu Sim Que é de nenê, né? Ali e tal Enfim Lugar bacana e tal Terminei a apresentação Pessoal super participativo A Paldino cantando junto e tal Quando eu terminei a apresentação Um casal me chamou à mesa deles E eles vieram Queriam elogiar, né? Parabenizar Parabéns, muito bom Esse tipo de coisa Obrigado Só que a gente Se vocês são daqui Eu, pelo sotaque, percebi que não Não, a gente é de Goiânia, Goiás Aí eu digo Pô, bem-vindos Estão gostando da estada Aí eu disse Sim Porém a gente tá triste por uma coisa Pelo quê? Por onde a gente vai A gente quer ver o Pé de Serra e não encontra Doeu, velho Doeu Aí eu disse Caramba Por quê? Porque pra onde a gente vai É a música do nosso estado Ou seja, o sertanejo Claro, não tem nada contra aqui, gente Deixar claro, não tem nada contra Essa história de preconceito musical, não Aquela velha história que eu vivo dizendo A melhor música É a música que eu gosto E ponto final Você gosta de funk É a melhor música pra você Sertanejo Você gosta de sertanejo É a melhor música pra você É a sua melhor música E ponto final Nada Mas entenda Identidade cultural Os caras vieram de outro estado Pra ver a nossa cultura E chegou em outro estado Atravessaram metade do país E se sentindo em casa dessa vez E se sentindo em casa Não rola Eu disse Caramba, velho Aquilo me incomodou Cadê a identidade cultural do povo? Cadê a identidade? Só a questão de identidade Só isso Dá pra tudo Tem pra todos os gêneros Tem espaço pra todo mundo Mas a identidade Ela não pode ser perdida Porque o povo é reconhecido por isso Eu cheguei em Portugal Falei um vice O cara ia passando De Recife, né? Pô, tava em Portugal Na praça do comércio Falei um vice E o cara virou pra mim Diz, tu é de Recife Entende? Se eu não tivesse falado vice Eu sou de qualquer lugar Ou seja É a identidade cultural De um povo Que tem que ser mantida É assim que você é reconhecido E um povo que não é reconhecido Ele não é respeitado Ele não é visto Né? Então Essa história me incomodou bastante Eu digo Não, então agora eu vou fazer Um álbum de pé de serra Que ainda não tinha Aí já tinha algumas composições Mas não tinha feito o álbum Aí nasceu O São João Sim No intuito De contribuir Pra tradição Do forró de pé de serra Do forró raiz Do São João raiz Da identidade cultural Do nosso povo Tanto que ele é canto Ele foi produzido Apenas na voz violão Percussão Que é zabumba E triângulo Tem um blocozinho E sanfona Nada de bateria Baixo Teclado Não tem Se eu quero Pé de serra E os caras chegaram pra mim Se tu vai fazer um negócio desse Isso não dá peso não Isso não vende não Isso não estou preocupado em vender Estou preocupado em manter Uma tradição De um público Que ainda existe Se é dentro desse tipo de coisa E está carente Né? Então estou preocupado Em manter a nossa tradição Renovar essa identidade Manter essa identidade Aí nasceu O São João Sim Um álbum com cinco faixas Todo pé de serra E minto Pra não dizer que ele não tem Uma roupagem nova Apenas na música Maria Que é uma parceria com o querido Hélio Machado Hoje o nosso abolido Cheiro pra tu Hélio Obrigadão Aí Hélio Ele esteve aqui também Ele esteve aqui também Não foi? Pronto Maria é uma parceria com o Hélio A música Maria Que foi gravada com banda completa Mas o resto é Forró de pé de serra E logo logo A gente vai estar fazendo A apresentação de lançamento Que é uma experiência bem bacana Um negócio bem diferente Pra galera que gosta Inclusive da edição de vídeo Esse tipo de negócio Tá Olha aí Estou dizendo E pra quem gosta de mim Pra quem gosta de mim De Alan Carlos Não Perdão O lançamento do São João Sim Porque vocês vão ter Muito mais de mim Do que o disco Mais de mim No São João Sim Eu digo logo Um negócio desse Então Vice É isso É Vice Oxi Oxi Tá parecendo a galera Da banda Vírus Que tem a música Oxi Gente Falou Em São João No pé de serra A gente vai relembrar Mais uma vez Que a gente vai ter A gravação Do nosso São João Na frequência Com o Cassuano Que é muito No pé de serra Rapaz É um forró De qualidade Maravilhoso Que Vem acompanhados Com Luizinha de Serra E também Arlendo Moita A gravação vai ser Solta aí de novo Tiago É pequenininho É uma vinhetazinha pequenininha Solta aí pra gente Onde está você Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou Pois nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Vocês viram aí Então aí ó Temos já A Prime A CEMOG E a Representa Que está nos ajudando Como Cota de patrocínio Se você quiser Participar também Dessa cota Entre em contato com a gente Beleza? Então A gravação vai ser Sábado E sábado agora Dia 22 E vai ao ar Dia 23 de junho Véspera de São João São João na Frequência Lá no Rancho Emanuel Rancho Emanuel Quase não sai Obrigado Mário Vamos estar lá Dia 22 Vai ser o aniversário De Mário também Vai comemorar lá Beleza? Então Eu tinha também prometido Falar sobre O que vai rolar Ele vai tocar um forró Daqui a pouco Eu não sei nem dizer o nome Dizer o nome É um trocadilho Não vou dizer não Isso aí eu fiz Não, isso aí não pode dizer Mas é um Trocadilho É o abracheiro Caprichonado Olha aí Faz aí pra gente Vamos nessa Rapaz, isso é bordão De uma amiga minha Tati, cheiro pra tu Tati Toda vez que a gente Ia se despedir De uma conversa É o abracheiro Caprichonado pra tu Isso como é, menino? Tá afinal desse negócio? É ao vivo, minha gente É ao vivo E ar-condicionado Também flui nas cordas, né? Mas, gente, é chique o negócio aqui, viu? Ar-condicionado Um atendimento Aguinha Quer um café? Quer um refrigerante? Quer não sei o quê? Menino Eu quero ver semana que vem De novo Hoje que vem Aí tá Abraxeiro caprichonado Pra tu Abraxeiro caprichonado Como é isso aí? Abraxeiro caprichonado Ou seja Um abraço E o cheiro caprichado, né? Menino Essa daí Tomou sopa de letrinha Vamos embora Abraxeiro caprichonado Tá no YouTube É quando a saudade aperta Que a gente sente logo O coração se aperrear Do cheiro do abraço Do beijo Que o corpo treme Todo doido Pra se aquetar E o tempo fica nessa manzanza Até parece que não anda Pra gente logo se ver Mas deixa que tá acumulado E vai ser desinvestado Que a gente vai querer Um abraxeiro Bem caprichonado Pendurado no cangote Fica bem agarradinho A via que eu tô aperreado Que saudade Bem limó E bora fica bem juntinho Um abraxeiro Bem caprichonado Pendurado no cangote Fica bem agarradinho A via que eu tô aperreado Que saudade Bem limó E bora fica bem juntinho Abraxeiro caprichonado Mas é um trava-língua Tu já tivesse algum trava-língua com essa música? Direto Sempre Rapaz, eu até achava que não existia Mas eu já ouvi falar em deslalia Deslalia Sim Os fonoaudiólogos e fonoaudiólogas aí presentes Devem com certeza saber do que eu tô falando Eu tenho esse problema de deslalia Que às vezes você, por exemplo Você pensa numa frase E você Tá com tanta pressa No raciocínio Digamos assim Ou de querer Falar logo aquela frase Que você pega a terceira palavra da frase Coloca na primeira E a da primeira Coloca na terceira Você inverte essa ordem Aí, por exemplo Se você queria falar Eu gostaria de ir pra casa Você vai falar Eu gostaria Casa Eu casa Gostaria Sai alguma coisa Mistura E às vezes você Você Qual é a música aqui Do 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 De carnaval A terra vai tremer Quando o galo Passar Fazendo estremecer Eu não consigo falar estremecer, velho Aí bate aquela dúvida Tem um rolo desse na deslalia Bate a dúvida Enquanto você vai cantar Ao vivão Eu tocando Qual foi o último carnaval que eu fiz? Foi a linha do tiro Eu nem lembro que foi o polo Esses polos Estava até eu e Almi na mesma noite Almi Rux Almi Rux Cheira pra tu, meu filho Olha aquela música Que você disse que ia gravar Deixa eu puxar a orelha de Almi aqui Almi Rux Almi Rux Puxa a orelha dele Toca aqui pra mim, favor, Tiago Toca aqui pra mim, favor Almi Rux Aquela música Que você disse que ia gravar Aquela nossa primeira parceria Que eu vim pra caramba Desde que eu era Pirreu Totim Tá guardado, meu filho Vamos conversar? Viu? A gente Beleza? Aquela força pra nós aí Grava a música do cara É o Frevo É bom que tu gostou Que eu tô ligado Vamos nessa Rapaz, aí você tá ao vivo Quando vai cantar Surge uma dúvida rapidamente De como é a palavra Aí você não faz nem o errado Nem o certo Junta os dois e foi É direto esse negócio De travar a língua De falar errado Ô meu Deus do céu Gente, mas nos vídeos Nos clipes Na ao vivo Não tem esses erros não Ela tá bonitinha Bom demais Responda aí Fora a música Tira a música do jogo agora Daqui a pouco você volta com ela Dois de pausa É o pessoal instrumental É Renatinho Bandeira E Braulio Araújo Eu vi Eu vi os meninos no programa Gente, acessem Curtam aí os programas Se inscrevam no canal Aquela câmera de novo Por favor, Tiago Você Já tá inscrito no canal Já deixou o seu like Já fez o comentário Que hoje Marcito Tá o mais lindo De todos Gente, se inscreve aí No canal Deixa o like Vai lá E confiram Todos os vídeos Aí do Na frequência Bom pra caramba Pessoal Gostei 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 pra caramba É Bicho É o seguinte Aquela coisa De você Sempre quis ser artista Quero fazer arte Ponto final Enfim Mas fiz outras coisas Trabalhei Nos trabalhos convencionais Digamos assim E teve um período Que eu tava fazendo As duas coisas Que é uma área Que eu gosto muito Que é a área De computação gráfica Sim Quer dizer Eu sempre confundo Como o conhecimento É empírico Eu sempre confundo Essa questão De o que é Computação gráfica E artes gráficas No caso Acho que é artes gráficas Teve um período Em que eu de fato Fazia as duas coisas Por gostar Gosto muito Comecei no Corel Gosto muito De fazer a criação De logomarcas Passei um tempo Ganhando uma grana Com isso Também fiz uma parceria Com o Adriano Chaves Que é o Bom de Mídia Bom de Mídia Eu tô fazendo propaganda Do cara Pode ir O cara me ensinou Muita coisa É um grande profissional Bom de Mídia No Instagram Pra quem precisar De serviço gráfico Fachada Esse tipo de coisa A gente já vai ter algo É uma boa Bom de Mídia Bom de Mídia Bom de Mídia Bom de Mídia Adriano Obrigado por tudo Meu velho E a gente fez uma parceria Ou seja Foi algo que eu gostei Adriano Adriano Cota de patrocínio O que é que acontece É uma coisa Que eu sempre gostei Que é essa parte Que já vai pra Parte de computação Sim E pra fazer criação De longa marca As artes E tudo mais E aí ele chegou Pra mim E disse Bicho Vamos Que agarrar dinheiro Com essa parada Também Antes Claro Durante o dia Eu fazia o trabalho Com as artes gráficas E a noite Era a parte musical Na verdade Os dois Porque A gente não chega No show Com tudo pronto Você vai fazendo Tem a produção E tudo mais Mas enfim Aí eu gosto muito Dessa parada De computação E fotografia Eu adoro fotografia Eu peço até desculpas Eu ia te mandar Umas coisas pra cá Pra gente exibir Sim Mas acabei Acabou não rolando Eu queria ter selecionado Alguns bem legais A gente pode colocar Num reupload né Tiago Olha É de repente Eu agradeço Aí eu gosto muito Da fotografia Eu sou muito paisagista Acho que a fotografia É meio que uma Uma projeção Sabe o cara Que não aprendeu a desenhar Ele vai fazer foto No meu caso Eu não estou falando Isso dos fotógrafos Pelo amor de Deus Estou falando isso por mim Eu sei porque Nunca fui muito bom No desenho Mas como gosto muito De paisagem Eu corri pra fotografia Por do sol Paisagens Praias Enfim e tal E tem umas coisas Bem legais Quando eu fui pra Quando eu tive Em Amsterdão Endoidei né Que eu gosto muito De flores Natureza Esse tipo de coisa E pra onde você vai Na cidade Você tem as bicicletas Com cestinha Com flor Parada Numa ponto Com flor Uma rua com flor Né O canal Pra tudo quanto é lado E aquele povo Diferente De toda essa parte Do mundo Menino Foi foto Foi foto Que eu acho Que eu acho Que os 100 gigas Do fotos Do google fotos Eu zerei lá Foi foto demais E nem mandei pra tudo Pode negócio disso Enfim Computação E fotografia São outras paixões Outras grandes paixões Sim Que não tem relação Com a música Diretamente não Deixando de ser arte Digamos assim Massa Vamos falar um pouquinho Voltando agora Para o cenário musical Quem você está vendo Florescer De repente Do teu lado Aí Tu estás Tocando Eu sei que agora A gente está um pouco parado Mas De dois anos pra cá Antes da gente parar Ou Você descobriu agora Durante a pandemia Já que a gente está um pouco parado A gente está vendo Muita coisa acontecer Nas redes sociais Então Fala aí pra gente Quem você está vendo Florescer No nosso cenário musical Paranamucano Eu até brinquei Com a atendente Eu esqueci o nome dela agora Foi bem rápido isso Da UBC Aqui em Recife Que é a União Brasileira Dos Compositores Que eu sou afiliado A UBC Aí ela até disse Eu disse Olha Eu queria correr Com os meus registros Queria ver Como é que estão Meus registros aí Mas fica tranquilo Porque O que a gente mais tem Agora é tempo Não parou tudo Aí é que você se engana Porque se está todo mundo parado Todo mundo vai agora criar Não é Que o tempo que você Não tinha pra criar Tinha que produzir Tinha que estar Ralando Agora você está em casa Todo mundo vai criar E a demanda de vocês Vai explodir Ela disse Eita é mesmo Dito e feito Porque o que a gente Está vendo de gente Chegando Logo no início Da pandemia O que a gente Está vendo de gente Chegando aí Botando trabalho na rua Gente mais antiga Gente mais nova E nisso Um cara que eu já conhecia Me chamou ainda mais a atenção Pela identidade Sabe E também por gostar De rock De pop Eu conheci um cara Na apresentação De aniversário De Jair Júnior De Jair Júnior Também fez um lance legal Que é do MusiCast Sim Aí Cheiro de Jair Aí ele fez uma parada Legal no aniversário dele Ele pediu Para a turma A obração do MusiCast Eu gosto muito deles É massa Os caras são massa Aí de Jair pediu Para Me convidou Para ser uma das atrações Para o aniversário E a entrada Para os convidados Ele pediu Um kit de alimento Que ele doou Não lembro Acho que foi para o abrigo Lá de Barra de Jangada De idosos Alguma coisa assim Aí Pô Tanta gente bacana Tocando Como é o nome do Ricardo Do baixista Ricardo o que rapaz Esqueci o nome Ninja Ricardo Ninja Ah Ricardo Ninja Tava Baterista até umas horas Aí vai todo mundo Para a farra O bicho Quando eu chego lá Eu vejo o Thiago Quintino Tocando Meu irmão Quem é esse? O guitarrista E ele lá no cantinho Que ele é todo na dele Ele no cantinho Meu irmão O cara toca muito Tá bom Como é teu nome? Thiago Beleza Ficou Bicho Eu acompanhei Eu acompanho algumas coisas De Thiago Ele inclusive Tá fazendo live Toda sexta-feira Se não me engano Thiago Tá com um álbum novo Na rua Que ele pegou Ele gosta muito De Eric Clapton Ele pegou Então Aí Thiago Fez um O novo álbum Com todas as influências Dele Dessa Dessa música Dessa pegada Meio Eric Clapton Enfim Rock E rock balada E blues Anos 80 Sabe A pegada De Thiago Quintino Do novo álbum dele É essa E é todo autoral É todo autoral Uma parada toda própria Feita em casa Home Studio Igual fiz os meus Ou mais de mim O São João Sim Todo em casa E isso me deixa muito feliz Porque principalmente Para ver a ralação Da criação Não ter parado Aquela coisa Do estar sem recursos Mas aproveitar O tempo Para não deixá-lo ósseo Para aproveitar Melhor o tempo Criando E de tanta gente Que tem me chamado Muita atenção Eu trabalho Do Thiago Quintino Thiago, meu irmão É essa aqui? É essa aqui Parabéns, meu velho Parabéns Tá show o teu trabalho É esse cara aí Massa demais Beleza Vamos de música Mais uma? Vamos né Você pode nos presentear Aí Presente tá aqui Deixa eu afinar Aquela velha Afinalia Corda nova E ar-condicionado Não combina Cara, essa canção Esse período Que a gente vive Enfim É uma canção Belíssima De um compositor Petrolinense Chamado Eugênio Cruz Cara fantástico Que eu sou Super fã Eugênio Cheiro pra tudo Que me deu esse presente É um verdadeiro presente Tá no nosso novo álbum Clipe no YouTube Se chama Ainda Vale a Pena Ainda tenho fé Na ancestralidade desse chão Na multiplicidade desse pão Na mineralidade dessa água Ainda bota o fé Na imortalidade das canções Na naturalidade das paixões Na musicalidade dessa África Ainda põe o fé Ainda põe o fé E se espalhe pela via Ainda exalo fé Na minha espera Pois quero que ela exploda Num choro de alegria Eu luto pra sobreviver Porque viver Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Eu luto pra sobreviver Porque viver Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Nesse planeta Pois quero que ele seja Melhor pra minha filha Ainda busco Fé nas prateleiras Pois quero que ela deixe De ser uma iguaria Ainda lanço fé Pela janela Pois quero que ela caia E se espalhe pela via Ainda exalo fé Ainda exalo fé Na minha espera Pois quero que ela exploda Num choro de alegria Eu luto pra sobreviver Porque viver Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Eu luto pra sobreviver Porque viver Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Ainda vale, ainda vale A pena Ainda vale a pena Ainda vale a pena Música linda, linda, linda Obrigado Parabéns Mão nome do parceiro Eugênio Cruz Essa música foi vencedora Do festival Edésio Santos da Canção Que acontece em Juazeiro da Bahia Festival nacional Tipo, sei lá Chega 300 inscrições No festival Ele acontece Do país inteiro E essa música É uma das vencedoras De uma das edições Que Eugênio me deu É um presente pra mim É uma música belíssima E tá lá no nosso álbum Nosso novo álbum Mais de mim Chama Ainda vale a pena Belíssima 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 Cara, a gente tá chegando Ao fim Galera, o pessoal Que tá aí ao vivo Bota aquele comentário Assim Ah E Alguém fez pergunta Daqui a pouco A gente vai fazer As perguntas Mas antes Tem um contraponto Na frequência Que a gente teve Vou perguntar Um palco Pode ser um palco Que você Achou massa E pode ser aquele também São dois, né? Aquele que você Almeja chegar Um que foi massa Demais E um que você Almeja chegar Cara, toda vez Que se fala em palco A primeira lembrança Que eu tenho É de Quando a gente lançou O primeiro projeto De forró de pé de serra Lá atrás Que era A banda Chinelo dela Baseada na música Do Trino Nordestino, né? Que é Chinelo de Rosinha Sim Chinelo dela A gente fez Bicho A gente gravou Um CDzinho demo Só com Covers, né? Disse, pô A gente precisa Lançar a banda A gente precisa Lançar o projeto E o que a gente vai fazer? Vamos alugar um galpão A gente compra a bebida Né? E chama o povo Pra ir ver o lançamento Da banda A gente precisa Botar a banda na rua Tá, beleza Vamos fazer Tá, ô Zéas Que era nosso empresário Ô Zéas Vamos fazer Vamos alugar Já aluguei o galpão Dia tal A gente faz Sanfoneiro Que a gente não tinha A gente tinha uma banda De pé de serra Sem sanfoneiro Vem a doideira Aí a gente conversa Com o Zé de Dande Eu não sei se você conheceu Lá de Jaboatão Não Zé de Dande Pô, que Deus o tenha Um senhor Muito gente boa Tocava pra caramba Ele tinha um bazinho Na casa dele Que eu inclusive conheci Lá no bazinho De Zé de Dande Foi o Marcelo De Feira Nova Sim Né? Aí a gente ia pra lá Pra aprender E tal Isso faz muito tempo E, né? Secar os caras, né? Tá bom Tu tem mesmo 40 ângulos só? Não é, né? Desculpa, gente Aí a gente disse Vamos pra lá Pra Zé de Dande De tanto a gente ia A gente tomava um aí Gostava de curtir o pé de serra Eu, Léo, Binho Que eram os caras da banda Os Zéas também A gente começou a paquerar A Zé de Dande Vamos levar a Zé de Dande Não tem sanfoneiro Porque eu tava naquela época Da pegada do Fala Mansa Sim Aí, ou seja A imagem da banda Tem que ser de boyzinho, né? Isso vai botar a Zé de Dande Pra um senhor sessentão E tal Qual o problema? Vamos lançar com o seu Zé de Dande Seu Zé é o seguinte Vamos fazer esse Esse show de lançamento Com a gente Bora, menino Vocês são gente boa Como é que vai ser isso? Isso aí Tem a música assim, assim, assim Passou o repertório E a gente fala a Mansa, né? Ali Ué, então fazendo O mesmo foda Então banda nova, velho Os meninos são bons Tá bom Seu Zé de Dande topou Bicho Quando se fala em palco É a primeira coisa que eu penso A gente alugou o galpão Comprou as bebidas Pra fazer o lançamento da banda Alugou o Zé de Dande E quando a gente vai lançar a banda Que a gente abre as portas e tal Da oito horas Da nove horas Da dez horas Ninguém vem Detalhe Naquela época o ingresso era um real Simbólico pra ajudar no lançamento Bicho Eu comecei Vamos começar a tocar Vamos Porque aí Vamos começar a tocar Comecei a tocar A lembrança que eu tenho de palco Que seria o meu primeiro palco Digamos assim Oficial A lembrança que eu tenho De minha sobrinha Alícia Eu acho que com Três anos de idade Quatro anos de idade Pra lá e pra cá No galpão Sozinha Minha mãe e minha avó Lá no canto Olhando E ninguém Eu disse Meu irmão E agora Aí Pesou Caramba A gente tem tudo pra pagar E nosso sonho é tão ruim Assim que ninguém vem A um real Meu amigo Essa lembrança ficou Minha sobrinha dançando Sozinha lá no centro Do galpão Minha avó Minha avó E minha mãe no canto Os caras tocando A gente cheio de dívida Das contas que fez E não deu certo Caramba não Mas vamos tocar Vamos acreditar Os caras bora Ressoando Que nem os condenados Que nem tem ventilador Daqui a pouco Foi como num piscar de olhos Incrível A outra lembrança que eu tenho É a gente impedindo O Ozeias Que era o nosso agente Dizendo pro segurança Não deixar mais ninguém entrar Caramba Cara Foi como num piscar de olhos Assim Bom Me emociono com essa parada Bombou de um jeito Que a galera ficou dançando Do lado de fora na rua E a partir daí Pronto Pegou O chinelo dela Lá em Javão Os gararapes Pô O chinelo dela E aí Quando é que tem outro Quando é que tem outro Deu tudo certo Graças a Deus Mas o arrecadado Mas o arrecadado O arrecadado Deu pra pagar O sanfoneiro O galpão As bebidas E um parabéns Pro pessoal da banda Porque Foi só o que deu pra pagar Mas Primeiro palco Marcou demais Primeiro palco E o outro E já Na contrapartida Foi o que eu digo Me emociono mesmo Me emociono mesmo Com essa parada Porque são Pô Desculpa Passa cada filme Passa cada Pô Me lembro nessa época De estar De estar de bike Nas ruas de prazeres Com Usar a bomba do lado Sanfona nas costas Pra Correndo debaixo de chuva Pra estúdio Tá ligado Pô Vai melhor os instrumentos Caramba Ralação Enfim A gente faz o que a gente ama E graças a Deus Ouve Ouve Existe reconhecimento disso Mas aí Chegou o reconhecimento Em 2014 Digamos assim Quando eu realizei o sonho De tocar no Réveillon Da minha cidade Eu recebi o convite Da prefeitura Na gestão na época Pra tocar no Réveillon De Abotão Eu disse Caramba Aí tipo Quando eu Postei no Facebook Eu acho Pronto Meu irmão Teu nome tá na TV Depois que ele fez os trâmites Pô Teu nome tá na TV Réveillon de Abotão Os Guararapes Cláudia Leite Alan Carlos Eu pensei Meu irmão Que massa Aí Pô Vou tocar no Réveillon Da minha cidade Para os meus amigos Para os meus parentes Para o meu público Para quem me lançou Pô Na moral Tá difícil Aí pô Resolveu-se tudo A gente foi fazer Na ocasião A apresentação anterior A apresentação De Cláudia Leite Cláudia Leite Faria a virada E a gente fez a abertura Digamos assim Meu amigo Quando eu subo A rampa pro palco A gente Nosso camarim Camarim de Cláudia Leite Na frente Quando eu vou subir Tudo certo Passou o som Tudo certo Beleza Vamos entrar Peguei o microfone Beleza A banda já estava No palco Fazendo a introdução Quando eu subo a rampa Que olho para a praia O Réveillon de Jabotão É na praia em Candeias Inclusive na Nova Orla Que essa praia Chegou a nem existir mais O mar avançou Mas aí a prefeitura Refez Bicho Quando eu olho Não tinha fim A multidão O palco é enorme Esses palcos Geralmente são bem grandes E assim Não tinha fim Não tinha fim Não dava pra ver O fim Caramba E gelou Aí pegou Eu graças a Deus Não tenho tanto nervosismo Pra entrar em palco Não Eu tenho nervosismo Tipo isso aqui Eu e tu aqui Eu fico doidinho O que é que ele vai perguntar agora O que é que ele vai falar Meu Deus do céu O que é que eu falo Eu não sou nem Cláudia Leite Mas tão bonito quanto Minha gente Por favor Aí bicho Quando eu olho Caramba Aquela pessoal Tá Aconteceu o show Graças a Deus Deu tudo certo Passou-se No dia seguinte Eu posto Pô Feliz Realizado Tocar na minha cidade Essa conversa toda Que eu já falei Pra 500 mil pessoas Aí Fábio Glei Cheiro Fabão Que faz Catilinda Um pouquinho mais Que no galpão Não é um pouquinho mais Um pouquinho Outro dia Eu tocava pra quase ninguém E de repente Pô caramba Enfim Graças a Deus Eu só tenho a agradecer Essa carreira Mas enfim Aí eu vou e posto No Facebook Ainda estou incrível Pois ouvi dizer Que toquei pra 500 mil pessoas Que até então Não tinha uma fonte Ouvi dizer Que toquei pra 500 mil pessoas Aí Fábio Glei Que faz Catilinda De Matheus Catilinda Lá de Abotão Ele foi E fez o primeiro comentário Em sala Uma correção Foram 700 mil pessoas Meu irmão Chega Dá um baque Caramba Fábio Sério Qual é a fonte É fonte da PMPE Fonte da Polícia Militar De Pernambuco Tinha 700 mil pessoas No Reveillon de Abotão E eu toquei naquele palco Caramba É quando veio o reconhecimento A gente foi Ou seja Eu já tenho um álbum aí A gente gravou o DVD No Parque Dona Lindu No teatro Luiz Mendonça Graças a Deus Já produções Obrigado Jota Andrade A gente tem um álbum Reconhecido pela Simpio Um dos 10 melhores álbuns De MPB do ano 2017 Tocar para vários artistas Que já tive a oportunidade De tocar Fábio Júnior Zé Cabaleiro Jorge Vecilo Cláudia Leite Paralamas de Sucesso Biquíni Cavadão É tanta gente assim Que na história sabe E tantos palcos E chegou ali aquele Caramba É isso né Rolou Que massa Sabe aquela hora Que você diz Agora passou de morrer feliz E por aí Mas quando você acorda Desse sonho Você diz Eita minha irmã Tem que ralar Tem que Tem que divulgar Para caramba Ou seja gente Quem está me vendo Pela primeira vez Obviamente está vendo Que eu não sou famoso Senão você já me conheceria Não é verdade Então vai lá No canal de Allan Carlos Também se inscreve Você não é Uma das 700 mil pessoas Das 700 mil pessoas Então vai no meu Instagram Também Depois tu desenrola Coloca o Instagram Aí eu desenrola Aquela coquinha Para tu refigerante Então ele 25 anos Nunca tomou refigerante Tem que ser água Sério velho Águinha para ele Não aplauso para o Tiago E tu bateu o microfone Nem bom Esse cara existe Mas olha A cara de triste dele Então segue lá Allan Carlos É isso velho Os palcos Assim os extremos É Mas é Que história massa É muito bom É isso aí Então vamos lá Vamos continuar aqui Isso foi só a primeira A primeira O palco né Um acorde Acho que vai ser mais breve Um acorde Um acorde Um acorde Cara esse Mi maior com nono aqui Acho lindo Todo mundo fala isso Tem gente que faz Não é parecido Não é parecido não Ele faz uma música Como se ele tivesse pego Jesus nos braços Sim É Pô João Alexandre Você dispensa o comentário Esse acorde Mi maior com nono É lindo É lindo Um músico Pode ser um homem Uma mulher Pode ser um homem E uma mulher Cara Quem Quem diretamente Logo de cara Assim Eu fui começar a estudar Violão Violão foi de Javan Né Javan E Já pra Pra curtir mesmo Assim De paixão Inclusive Gente Tem um vinil aqui Das quatro estações Legião Bola Ei João É de João Eu não posso Expirou Expirou O vinil tá aqui Há três meses O cara não veio buscar ainda Gente Vocês não concordam Nos comentários Fala nos comentários Vocês não concordam Três meses O cara não veio buscar Expirou o sorteio Três meses Não Foi da última live João Santos Vocalista Tem Renato Russo Que eu gosto pra caramba Renato Russo Que eu gosto pra caramba Você falou É um músico É É Djavan foi que me iniciou No violão Digamos assim E Um cara que eu gosto pra caramba De paixão Que eu digo até Que a minha irmã mais velha É Renato Russo Renato Russo É Acho que você fez Só o Renato Russo Em alguma Eu faço tributos Tributos É Faço tributos a Renato Russo Daltal mesmo Mas já fez um bocado Com a banda da Expresso Pop Rock Alan Carlos Galera da Expresso Cheiro Tem que voltar Esse negócio Tem que voltar Esse negócio Massa Uma banda Minas meninas Estão tudo aqui A gente Os meninos O que é Uma banda Seria Legião Não Não Eu estou respondendo pelo cara Não O que é isso De referência Uma banda que eu gosto Você curta Eu vi muito Legião Na minha geração Eu sou nascido na década de 80 Eu vi muito Legião Urbana Porque Me ajudou muito a formar opinião Certo A pegada da Política Da Legião Urbana Digamos assim A pegada Político-social Da Legião E A poesia de Renato Russo Que assim Tecnicamente A gente sabe Que Legião Urbana Não é uma grande banda Tecnicamente Não É uma banda básica E tal Faz aquele punk rock E tudo mais Mas se você vai Para a profundidade Das letras A reflexão Das letras Deixa um recado Que até hoje É E o vozeirão De Renato Russo Meu amigo Inclusive eu gosto Quando ele está No disco italiano Volevo a dir-te Quello que Não sou riuscita A diremai E do tenuto Chiuso em mim Dá troppo tempo Ormai Mas é um namoro Que não sou Pio nascondere Perque Pareço A visão Anquedite Vai por aí vai Essa letra Aí o disco De Renato Russo Em italiano Eu estudo Aí dizia Ai esse homem No meu pé do vídeo Estou brincando Mas aí Estou acabando De rir ali Aí o que acontece A banda Que influenciou E uma coisa Que eu acredito Particularmente Falando Na música Como ferramenta De transformação Na música Como ferramenta De transformação Social Sim Gente Música cura câncer Cientificamente comprovado Música cura câncer Então Cuidado com o uso Que a gente faz dela Repito Não tem essa história De preconceito musical Não Mas vamos ter que cuidar Com o que a gente está passando E a Legião Me ajudou muito Na formação Como cidadão Sabe Como pessoa No senso crítico Das coisas Música para entretenimento Ela tem que existir Sim Música para entretenimento Ela deve existir Sim Eu só não acho Que ela precisa ser Digamos Imoral Enfim Assim penso Mas Assim Dá para se divertir De todo jeito Dá para fazer música De todo jeito Mas Na minha opinião Ela Eu pelo menos Particularmente falando Eu a vejo como Como missão Como um compromisso maior Uma mensagem a passar Claro Entreter também Claro Mas como ferramenta Transformação social Sim Então falando de música Uma música Uma só Uma só Rapaz Tu só entra com os dois pés Não Só eu e o cara da gaita E aí Detalhe São as perguntas De macito E quando chegar Do povo Ave Maria Não pode Não tem passo Ou repassa Não Eu sou velho Passa ou repassa Nem estala Rapaz Uma música Uma música É difícil Porque depende Do momento Deixa eu dizer Uma Três Vamos lá Qual é o seu pódio Não Não Sem ranking Sem ranking Sorrir Foi a primeira música Dificílima Que eu peguei de ouvido Sorrir Na Sessão de Diabono É de Charles Chappell É de Charles Chappell Sorrir Quando a dor Te torturar Foi o dia inteiro Pra entender O que ele tava fazendo Aqui no ouvido Eu disse Como é que pode O cara continua na nota Eu leigo O cara continua na nota Mas a nota muda Não é que ele botava O sétimo E depois botava O diminuto O baixo permanece Que é do lado Sorrir Pela mensagem Em si E tem Tem Nós De KCL Que é de Tião Carvalho Do Maranhense Tião Carvalho Essa música é de 1940 Ela era um samba Originalmente Nós é a música Que eu mais identifico Por causa do violão Que tem uma performance Que eu Tá apertado Posso fazer aqui rapidinho Eu gosto Essa coisa do flamengo Olha a junção Isso aí doendo do ruim Eu sei que me disseram por aí Que foi a pessoa séria que falou Você tava com saudade De me ver Pois é Esse samba é pra você Oh meu amor Esse samba é pra você Pra você sorrir Pra você chorar Pra você sonhar Pra você feliz Amar Amar O que você deixa Pra pessoa tocar assim Mas do absoluto zero Tocar e cantar Fazer essa Essa coisa boa Que é aprender música Do absoluto zero O que você deixa Foi o que eu fiz Ouvir Eu costumo brincar Ou reconhecer Ou entender Sei lá o que Que a gente tem Duas orelhas Dois olhos E uma única boca Então é pra gente Falar menos Eu falo pra caramba Olha quem tá dizendo isso Ouvir Ouvir Pra quem Claro Quem não vai começar Lendo partitura Estudando teoricamente É ouvir Acho que a principal dica Você ouve Primeiro Tenta absorver ao máximo Aquela informação E tenta fazer igual Foi a forma que eu comecei Digamos assim E a partir do momento Que você vai praticando Ouvindo 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 Tentando fazer igual Quando você fizer igual Aí sim você começa Você automaticamente Naturalmente se abre Pra fazer ainda mais Ouvir A dica é ouvir Seja canto Seja instrumento Seja tudo Ouvir E ouve de tudo Ouve de tudo Pra abrir bem a mente Porque você pega De tudo um pouco E aquilo vai te dar Ferramentas Pra você fazer O que você se identifica De fato Maravilha Maravilha Muito bom Antes da gente Pra respostas Eu queria saber Um pouquinho Ainda tá o QR Code Ali né Pra galera Participar do sorteio Então Vai ali no QR Code Participa do sorteio Pra ganhar Três Pra participar Concorrer a três Bolsas de 50% Aí Quem é que tá lá Na tua casa Minha irmã Minha irmã Minha irmã Desenrole Pega esse QR Code Bota aí E vai sortear Três bolsas de 50% Olha Ele já cantou Italiano aqui Mas você pode aprender Alemão Inglês Espanhol E francês Aí Você Foi aqui no italiano Mas aqui Você pode aprender Essas três línguas Pra depois vir pra cá E aprender a tocar Violão com a gente aqui O ukulele Ou guitarra Ou contrabaixo A gente aqui Beleza Então É uma parceria KNN Idiomas Recife Na frequência Tá aí o QR Code Aponta o celular ali Participa do sorteio Tem o outro QR Code Que é Pra você também Se você puder Ajudar a gente Na questão do apoia-se Pra gente Poder ajudar Outras pessoas Olha Valeu Isso Esses dois QR Code Beleza Então vamos Nas perguntas E respostas Respostas é com ele Perguntas aí Tiago Ai meu Deus do céu Uma pergunta Eloginho Eloginho Que bom Vamos na pergunta É que o Macito Tá lindo Vamos nas perguntas Depois a gente Solta alguns elogios Como serão as manuzadas Nesses próximos dois anos Pra dar espaço Para o violão Ou a princesa E irá mandar um pedaço A princesa Foi a princesa A palavra Foi Ah tá falando Da pequena Ah meu véi Sarau da gente Que mandou Sarau da gente Eita o cheiro Pessoal do sarau da gente Rapaz É um movimento De poesia De ar De poesia Lá de Jabotão Tony Tony Borba Grande poeta Meu querido poeta O cheiro Pessoal do sarau da gente É ótimo Depois dá uma olhadinha Gente sarau da gente Saquem lá Pra quem gosta de poesia Pode Pode seguir o pessoal lá Assistir lá Os programas Rapaz Essa é Bronca né Eu acho que Até ajudou Porque eu já estou Inclusive pensando Num álbum Pra ela Então vai ser Se Deus quiser Vai ser Muito choro Meu e dela Com Com muita música E Amandu Costa Diz que uma vez Estava Elinjo Soares Ele estava O menino dele Estava chorando Eu acho que era Cólicazinha e tal Aí ele Pegou o violão E disse Fazer uma música Aqui agora Pra ele né Aí nasceu a música Fiz o nome da música A música Aí vinha Amandu Virtuosa né Nasceu aquela música Pá Pra mim tu ia fazer Agora a música Não E Amandu Eu só tenho duas mãos Menino Ele tem quatro Aí Pá Aquela música E quando terminou de tocar Ele chorou Ele sabia todo Porra O choro não parou não Vai ser mais ou menos Nessa linha aí Mara É Castro né Ah sim E se fosse Castro Só por isso E Lucas Temos despertabilidade E em breve Eu não podia esperar Nessa pandemia A gente não tem Racionamento ainda Tem a previsão Que uma nova Turma da Europa Me leva Simbora Mara Cheiro pra tu Se cuidem Rapaz tem sim Graças a Deus Ainda tem o contato Do pessoal Que a gente fez Da última vez Graças a Deus O pessoal Tá vivo Graças a Deus As ideias Se mantém E eu tô em contato Constante Constante Mas virou Mexeu A gente se fala E tanto que a ideia Era ir Ano passado Mas aí veio a pandemia Mas se mantém sim A ideia De a gente fazer Uma nova temporada Lá Na Europa Assim que tudo isso Tiver mais ou menos Normalizado Digamos assim A partir do momento Que todo mundo Tiver imunizado Pra gente fazer A temporada lá Novamente Se Deus quiser Ganhar em euro Ganhar em euro Você fez aonde lá Como você Tocou por onde Rapaz a gente Fez Holanda A gente iria fazer Holanda Itália E Portugal Só que aí Eu não Deu Itália Portugal caiu Aí eu fiquei Eu fiquei fazendo Apenas Holanda Né E como já tava O pacote já tava Fechado Digamos assim Pros três países Aí eu fui a turismo mesmo Pra Portugal E Itália Portugal ainda Quase que acontece Inclusive Quem tava tocando No dia Que a gente ia fazer também Era Gerlano Gerlano tava lá Gerlano Lopes Aí Mas acabou que não rolou A gente acabou fazendo Apenas mesmo Na Holanda E fez tipo Eu fiz Amsterdã Fiz Den Haag Fiz Utrecht É um nome bem legal De falar né Den Haag Utrecht A gente até brinca Que tem que comer Três aranhas Pra poder falar Onde é É pô Você vai falar Como é que você tá Em holandês Ruhatret 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 Depois pode Enfim A gente fez De norte a sul Graças a Deus Deu tudo certo E os contatos Continuam sim Se Deus quiser A gente vai estar lá Novamente A breve breve Mandar os elogios É pra Marcita É pra Marcita Não Só pra Graças a Deus Graças a Deus Abraçam Abraçam Lucas Obrigado Abraçam Lucas Obrigado E aí Menino O cara é poeta Marcita Dá o desconto O cara é poeta Você tá escutando Esses comentários Quem foi que fez esse comentário Tony Boba Tony casa comigo Toda minha Vamos nessa Vamos junto Vamos junto Quinta-feira Quinta-feira Vou até me preparar Tomar bastante água Vou tomar esse vinho Eu só bebo com o Daniel Até agora Só com o Daniel Vinhozinho A Bruca Sabe o que é Não tem como tirar uns prints Não Ele não fica depois Aí eu queria Tira uns prints Desses comentários Mas ainda fica Por um tempinho Ainda fica por um tempinho Fica Queria agradecer A todos Que participaram Que deixaram Seus elogios Para o meu Convidado Aqui Também para o nosso programa Massa demais A interação Muito legal Sempre é bom E você também Que participou Que tá aí Ainda não participou Do sorteio Participe Lá é o QR Code Sorteio de três bolsas De 50% Uma parceria nossa Com o KNN Idiomas Que é aqui do lado É aqui do lado Muro com muro Antes de você Encerrar Eu queria lhe entregar O negócio É um Amigo secreto Em pleno maio Aqui Gente Eu queria O meu presente Vai para um É sério? É cara JP Design É uma caneca Que a gente sempre entrega Para a pessoa que vem Eita que legal Pode abrir É uma caneca massa Que tem as frequências aí Caramba Que legal Deixa eu colocar o instrumento aqui Rapaz Tu vai deixar esse violão aí Estou até com medo Esse violão de 2004 É? Penso na sorte que eu dei no lote Porque tudo conta Madeira e tudo mais De 2004 Esse violão Agora me deu mais medo ainda Deixar ele ali Em pé Está comigo e vai ficar Essa é uma parceria que a gente tem Com a JP Design Que legal Muito legal Tiagão Dá uma mostrada aqui Tiagão Caixinha Na frequência Na frequência A gente Olha que legal Está com a gente Desde o início Quase desde o início Acho que desde a segunda temporada Mais ou menos E Está linda a caneca Está higienizada Está tudo Nos conformes Olha que lindo A longa do Na Frequência E Sintonizando Compartilhando a música Para o mundo Pô, velho Muito obrigado Muito obrigado Você tomar seu café Se não tomar café Toma coquinha Eu sei que você toma coquinha Que eu já vi É, tem que ser uma coquinha E um cafezinho Um rolo Caputino Caputino Cara, e a emoção De você chegar Obrigado 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 a todos vocês Que fazem o Na Frequência E parabéns Obrigado Ainda tem uma pergunta final Mas vamos aos Você chegar no Meu sonho Meu sonho era Estar em Roma Meu sonho de existência Era pisar em Roma Isso é coisa de reencarnação mesmo Vou abrir Eu acredito em reencarnação E ponto final E quiser xoxar Xoxe Mas eu acredito e pronto Aí Esse xoxe Não é? Não sei o que É o xoxe, né? O xoxe Não xoxe não Bicho Aí você chegar Era o meu sonho Meu sonho de existência Era pisar em Roma E você chegar A realizar o sonho De sua existência Sendo pago para isso Não é? Com o fruto do seu trabalho Ou seja Melhor Aí quando eu cheguei Visitei lá a praça Do Vaticano e tal Digo agora eu vou Vou comer Eu vou almoçar Aí pedi Um legítimo Nhoque Estou comendo e tal Aí um legítimo Caputino italiano Aí quando Você está naquela cena Você está no Vaticano Comendo um legítimo Nhoque italiano Tomando um legítimo Caputino italiano E ao fundo Estava assim Meu violão encostado Na capa Aí velho Eu não aguentei não Aí eu chorei de verdade Pô Foi meu trabalho Minha arte que me levou ali Me levou até ali Foi bem bacana E isso aqui É o nosso Press Kit Que ele é A divulgação do Do novo show Sim Que é o do show atual Do Mais de mim Que Tipo Tipo Ele vai estar com as informações Do dia do lançamento Certo Mas a gente está levando Para claro As pessoas estão abrindo As portas para a gente A gente queria deixar Com vocês Como lembrança Mais de mim O nosso O nosso press Kit Delicadeza No novo trabalho Talvez eu não consiga abrir aqui Aí Poxa Assim Não é um cachorro quente Não é um cachorro quente Tá pessoal Daqui a 15 centímetros O Thiago já ficou triste ali Ele não toma Coloca mais como um cachorro quente Eita cara Olha que massa Ah que massa Tem um folderzinho Tem um QR Code É o QR Code Das plataformas digitais E um resumo Do nosso Do nosso novo álbum Pelo William Santana William Santana Que é Gerente de cultura do Recife E aqui nessa garrafa E aí mexe em sociedade É palhaço É ator É protocultural Enfim Aí na garrafa Tem mais informação também Isso Aqui a gente encontra No mar Eita É intencional É pro ouro cair Sobre a sua vida Irmão Eita Pra você prosperar Irmão Eu creio Amém? Ó cara Já levantei a mão aqui Que coisa Que coisa bonita Aí com aquele QR Code Você acessa O álbum Em todos os aplicativos De música É o Smart Link Puxa do lado De uma cita Assim? É E aí era A divulgação do show Ah que massa Da gravação Do novo DVD Com o QR Code Também Pra acessar o show No Youtube Muito massa Coisa linda Obrigado Muito bonito Muito bonito Vou guardar com todo carinho Do mundo Vai ficar aqui com a gente Ali ó Ali é nossos presentes Que a gente ganha Mais um troféu Pra gente Cara Muitíssimo obrigado Mas vamos lá Vamos só continuar aqui O finalzinho Obrigado mesmo De coração Obrigado você A música representa o que Pra você? Qual é a importância Da música na tua vida? Missão Vida Missão É o que É clichê Mas eu não escolhi Nasci Chegaram pra Tim Maia Uma vez Perguntaram pra ele E disseram Se você não fosse artista O que é que você seria? Ele disse Triste Não é? E eu encaro como missão É uma missão De levar A meu ver É Se resume Da seguinte forma A música Tem o dever De harmonizar As pessoas E ambientes É assim que a vejo É assim que a sinto É assim que Pratico Ou que tento praticar É essa história Que eu Que eu tento levar É isso aí Muito bonito Parabéns Obrigado Massa demais Eu queria muito agradecer A você Mas Antes de acabar Eu queria que você Indicasse uma pessoa Pra vir aqui Participar Como você De uma live Aqui com a gente Numa terça dessa da vida Diz aí Eu tinha citado mais cedo O Thiago Quintino Sim Brother lá do Musicast Musicast É bom que a gente faz Uma troca aí Musicast na frequência Na frequência Musicast Dá uma trocada de câmera Tiago Por favor Quero comissão Viu Tiago Ai Massa Diário Quintino O cara Tá mandando bem Pra caramba O Thiago é muito bom Grande guitarrista Ele tá fazendo lives Acho que atualmente Tá fazendo lives Nas sextas É isso Se eu não me Ou é sexta Ou é sábado Eu não tenho certeza Mas ele tá fazendo Semanalmente A live dele E o trabalho dele Tá muito bacana É uma pegada massa Tá muito bacana Autoralzão Cantando em inglês Inclusive Do tipo É aquela história Que até o Jacques Figueira Sabe quem é o Jacques Figueira O francês? Sim O produtor Sim Aí O que eu achei bem interessante Que ele falou uma vez Ah porque a música que eu faço Não tem público Tem Tem sim Ele até falou Pô Fulano de tal Lota o teatro Fazendo saxofone solo E por que tu não pode notar Com tua música? Né? Aí Tiago Do tipo Essa é a minha música Essa é a minha verdade Né? É isso aqui que eu faço Então o cara toca rock and roll Né? Tô cantando em inglês E no Xoxi não Tá massa Vale a pena Vale a pena Vamos lá Tiagão Comissão Beleza? Muito jovem Cara Alan Muitíssimo obrigado Chega batendo lá mais uma vez Eu que agradeço Foi massa Nosso papo Né? Com certeza Vocês adoraram Eu também gostei Um abraço Obrigado mais uma vez Velho Foi massa Foi massa Obrigado a você E a todos os que fazem O Na Frequência Muito obrigado de coração Muito obrigado pela oportunidade Pelo espaço Parabéns Até a próxima Lembrando Só por último Tiago Lembrando que Terça-feira A gente vai receber aqui Lucas Crasto E Mazumelo Tá aí com Muitas Composições autorais Novas Que eles fizeram aqui Durante a pandemia Vão estar aqui com a gente Contando essas coisas novas Pra gente Valeu Onde está você Apareça aqui Pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou Pois nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava Eu perguntava